1, 2, 1, 2, gatinha, bota a boca no cilindro, me chama de lindo, o abc tá vindo, eu fico na ponta E ela toca no cilindro, me chama de lindo, o abc tá vindo, eu fico na ponta E ela toca no cilindro, me chama de lindo, o abc tá vindo, eu fico na ponta E ela toca no cilindro Hoje ela vem no talento, sabe ser o seu maior investimento Quer seguir a minha vida de perto, tá junto pra ter prazer a todo momento E se brotar na mim eu jogo dentro, mas sei que dela essa é a intenção Realizando feitiços é hoje que eu faço essa pose, chora de desão Gatinha, bota a boca no cilindro, me chama de lindo, o abc tá vindo, eu fico na ponta E ela toca no cilindro, me chama de lindo, o abc tá vindo, eu fico na ponta E ela toca no cilindro É nas preliminari que ela não aguenta, chamar os moleque da favela foi pra treta De lingerie em baby doll é só nem feita, ela se garante na sentada violenta É nas preliminari que ela não aguenta, chamar os moleque da favela foi pra treta De lingerie em baby doll é só nem feita, de lingerie em baby doll é só nem feita Bem resolvida, ela sabe o que quer, passa desfilando dentro de uma santa fé É dos pitbull de raça que elas querem, é dos pitbull de raça que elas querem Bem resolvida, ela sabe o que quer, passa desfilando dentro de uma santa fé É dos pitbull de raça que elas querem É os pitbull de raça que elas querem No cilindro, me chama de lindo Gatinha, bota a boca no cilindro Me chama de lindo, o abc tá vindo Eu fico na ponta e ela a boca no cilindro Me chama de lindo, o abc tá vindo Eu fico na ponta e ela a boca no cilindro Gatinha, bota a boca no cilindro Me chama de lindo, o abc tá vindo Eu fico na ponta e ela a boca no cilindro Me chama de lindo, o abc tá vindo Eu fico na ponta e ela a boca no cilindro Me chama de lindo, o abc tá vindo Eu fico na ponta e ela a boca no cilindro Pedro Eu fico na ponta e Ela a boca no cilindro